Queridos amigos e irmãos, Na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, a liturgia convida-nos a refletir sobre estas duas figuras e a considerar o exemplo de fidelidade a Jesus Cristo e de testemunho do projeto libertador de Deus. O Evangelho convida os discípulos a aderirem a Jesus e a acolhê-lo como o Messias, Filho de Deus. Dessa adesão nasce a Igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus convocada e organizada à volta de Pedro. A missão da Igreja é dar testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer. A Igreja e a Pedro é confiado o poder das chaves, isto é, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo, e de acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Jesus oferece. É sobre a fé dos discípulos, isto é, sobre a sua adesão ao Cristo libertador e salvador, que se constrói a Igreja de Jesus, a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Que lugar ocupa Jesus na nossa experiência de caminhada na Igreja? Por que é que estamos na Igreja? É por causa de Jesus ou é por outras causas? Por tradição, inércia, visando promoção pessoal? A Igreja existe para testemunhar e para levar a cada homem e a cada mulher a proposta de salvação que Cristo veio oferecer. É uma comunidade organizada e estruturada, onde existem pessoas que presidem e que desempenham o serviço da autoridade, que deve constantemente ser amor e serviço. Uma autoridade que deve procurar discernir, em cada momento, as propostas de Cristo e a interpelação que Ele lança aos discípulos e a todos os homens. A primeira leitura mostra como Deus cauciona o testemunho dos discípulos e como cuida deles quando o mundo os rejeita. Lucas, falando-nos na primeira leitura sobre a morte de Tiago e a prisão de Pedro, mostra como o testemunho do projeto libertador de Deus no mundo gera sempre confronto com as forças da opressão e da morte. Trata-se de uma realidade que não deve deixar os discípulos surpreendidos, pois o próprio Jesus teve que percorrer o caminho da cruz. Por outro lado, a oposição do mundo não pode nem deve calar o testemunho que os discípulos são chamados a ser. Enquanto Pedro estava na prisão, na igreja orava por ele. Isso mostra uma comunidade cristal unida, em que os crentes estão próximos e solidários, apesar da distância e das grades da prisão. E mostra também como Deus escuta a oração da comunidade, como Ele cuida daqueles que dão testemunho do seu projeto de salvação no meio dos homens. Não há dúvida, Deus está com os apóstolos. E diante da oposição do mundo, Ele garante a autenticidade da proposta apresentada por eles. Com isso aprendemos que nosso testemunho de fé gera sempre oposição, que muitas vezes se traduz em atitudes de incompreensão, de desrespeito ou mesmo de perseguição declarada. Todos nós, discípulos de Jesus, chamados a testemunhar a vida de Deus na sociedade, no nosso local de trabalho, na nossa família, conhecemos a oposição, as calúnias, os sarcasmos, a dificuldade em que levem a sério o nosso testemunho. Tal fato não deve preocupar-nos demasiado. É a reação lógica do mundo quando se sente questionado pelos valores de Jesus. Para nós, o que é importante é afirmar com sinceridade e verticalidade os valores em que acreditamos, conscientes de que Deus está conosco e que por isso nenhum mal poderá acabar conosco. A segunda leitura desta solenidade apresenta-se com o testemunho de Paulo. É um texto comovente e questionador que convida os crentes de todas as épocas e lugares a percorrer o caminho cristão com entusiasmo, com entrega, com ânimo. Paulo, prisioneiro em Roma, escrevendo a Timóteo, faz um balanço final da sua vida e da sua entrega ao serviço do Evangelho. A vida de Paulo foi, desde o seu encontro com Cristo ressuscitado na estrada de Damasco, foi uma resposta generosa ao chamado e um compromisso total com o Evangelho. Por Cristo e pelo Evangelho, Paulo lutou, sofreu, gastou e desgastou a sua vida num dom total para que a salvação de Deus chegasse a todos os povos da Terra. No final, ele sente-se como um atleta que lutou até o fim para vencer e está satisfeito com a sua prestação. Resta-lhe receber essa coroa de glória reservada aos atletas vencedores e que Paulo sabe não estar reservada apenas a ele, mas também a todos aqueles que lutam com o mesmo entusiasmo pela causa do Reino. Há duas maneiras de dar a vida por Cristo. Uma é gastá-la dia a dia na tarefa de levar a libertação que Cristo veio propor a todos os povos da Terra. Outra é derramar de uma vez o sangue por causa da fé e do testemunho de Cristo. Paulo conheceu as duas modalidades. Imitar Paulo é um desafio para os discípulos de todos os tempos. Ao olharmos para o testemunho de Paulo, impressiona-nos como o encontro com Cristo marcou a sua vida de forma tão decisiva. Espanta-nos como ele se identificou totalmente com Cristo. Interpela-nos a forma entusiasmada e convicta como ele anunciou o Evangelho em todo o mundo antigo, sem nunca vacilar perante as dificuldades, os perigos, a tortura, a prisão e a morte. Questiona-nos a forma como ele quis viver ao jeito de Cristo, num dom total aos irmãos, ao serviço da libertação de todos os homens. Paulo é verdadeiramente um modelo, é um testemunho que deve interpelar, desafiar, inspirar cada um de nós. O caminho que Paulo percorreu continua a não ser um caminho fácil. Hoje, como ontem, descobrir Jesus e viver de forma coerente o compromisso cristão implica percorrer um caminho de renúncia a valores a que os homens dos nossos dias dão uma importância fundamental. Implica ser incompreendido, algumas vezes até maltratado. Implica ser olhado com desconfiança e, algumas vezes, com comiseração. Contudo, à luz do testemunho de Paulo, o caminho cristão vivido com radicalidade é um caminho que vale a pena, pois conduz à vida plena. Você está de acordo com isso? É este o caminho que eu me esforço por percorrer? Convém ter sempre presente este dado fundamental que deu sentido às apostas de Paulo. Aquele que escolhe Cristo não está só, ainda que tenha sido abandonado e traído por amigos e conhecidos. O Senhor está ao seu lado. Dá-lhe força, anima-o e livra-o de todo o mal. Animados por esta certeza temos medo de que? Vamos, pois, confiar no Senhor. Nele está a nossa força. E pedimos a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo sobre nós, sobre nossa igreja. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.